Estamos de volta e agora pra falar de duas sergipanas que estão em plena ascensão no vôlei de praia mundial. Tainá e Vitória, dupla formada em Sergipe, que iniciaram a temporada com tudo, viu? Elas venceram a primeira etapa do sul-americano e trouxeram esse ouro para o Brasil. E de onde essas meninas vêm, tem um trabalho consolidado que já revelou o nosso maior talento do vôlei de praia e promete alçar no esporte profissional muitos outros destaques. Bora conferir. Chegamos a São Cristóvão, quarta cidade mais antiga do país. Terra da queijadinha, dos briceletes, das construções coloniais que colecionam tombamentos. Cidade histórica e terra de quem também sabe fazer história. E, afinal, estou aqui com a Duda Lisboa, nossa campeã mundial de vôlei de praia aqui no centro de treinamento da mãe dela, da Cida Lisboa, que fica aqui em São Cristóvão. Vim conhecer os novos talentos e também bater um papo aqui com a Duda, aproveitar que tá em férias, né? Aqui que você mora no Rio, né? É, a temporada começou. Vou voltar agora pra Uberlândia amanhã. Então, tô aproveitando os últimos momentos aqui. Fiquei quase três semanas. E aproveitar, ficar aqui com minha família, ver essa criançada, que é muito legal ver o desenvolvimento de todo mundo. Que bacana. E o que você acha dessa nova geração aqui, desses meninos de São Cristóvão? Ah, é legal poder desfrutar esse esporte muito maravilhoso que eu faço por causa de minha mãe. E ver que todo mundo gosta, se empolga e ver evolução, né? Porque eu venho a cada um ano, cinco meses. Então, ver todo mundo se divertindo e aproveitando, eu acho que é o mais legal. E minha mãe trazendo o esporte pra vida desses jovens, nesse mundo tão... Às vezes, ela tira pessoas de lugares pra colocar aqui em São Cristóvão, jogando vôlei de praia. Então, é muito importante pra nossa vida, né? E foi aqui nesse centro também que você começou, quando era bem novinha, né? Como é pra você? Passa um filme na cabeça? Ah, é muito bom voltar, né? Voltar onde eu morei até os oito anos e ver todo mundo jogando vôlei de praia. Bate a saudade de não morar aqui. Mas a gente sabe que o futuro próximo eu posso voltar, aproveitar minha mãe, minha família. Mas ainda tenho um sonho pra percorrer. Eu tô sabendo que tem um primo seu, que tá mandando super bem no vôlei de praia também. E que eu vim também conhecer aqui ele. É verdade isso? É, André. É um talento, né? Então, tô muito feliz de poder sair da minha família e viver esse mundo afora, né? Que é muito importante. Desde pequenininho, eu acompanho ele. E ele tá aí, vivendo esse vôlei de praia, vôlei de quadra também, pelo Instituto Dom Fernando Gomes. E tem muito a crescer. Ainda jovem, né? Mas tem muito desenvolvimento ainda no vôlei. E ele vai aproveitar a cada momento. E tô muito feliz por ele e por todas as crianças que estão entrando no esporte. Além da educação, o esporte também é muito importante pra nossa vida. Ah, com certeza. Então já tem aí o primo aval da Duda. Duda, muito obrigada por esse bate-papo. Então a gente veio conhecer a história do André. Pois é, a mais nova promessa do vôlei de praia sergipano tem parentesco com a campeã mundial Duda Lisboa. É o André, de apenas 14 anos. E que já vem mostrando que o talento vem de sangue. Por causa dela que eu conheci o vôlei e tô conseguindo... tô me inspirando nela, né? Pra conseguir chegar no mesmo nível que ela. A associação com a prima famosa é inevitável. Tem seu lado bom e ruim. Mas no fim das contas, o saldo é positivo. Ela é uma ótima atleta. E eu me inspiro bem nela. Aí é bom ser comparado com ela. André começou no vôlei de praia aos 8 anos de idade. Por influência da tia, Cida Lisboa. A mãe de Duda é ex-jogadora e treinadora nesse centro de treinamento em São Cristóvão. Aqui, Cida viu a filha dar seus primeiros saques. E agora se orgulha em ver o sobrinho mantendo a tradição da família. Ele é meu afilhado, né? É meu sobrinho. E aí eu comecei a ensiná-lo desde pequenininho. E ele foi criando gosto, criando gosto. Ele foi vendo o Duda como referência. Ele foi vendo outras meninas que eu tive. Tainá, Vitória, que são campeãs mundiais também. Ele foi acompanhando todas aos pouquinhos. E ele foi se dedicando, né? Ele foi vendo que o lugar da gente... Não importa o lugar. É só a força de vontade e querer. E eu acredito que se depender dele e da gente, ele pode alcançar os lugares que ele quiser. E o Andrei já vem demonstrando que tem muito futuro pela frente. Ele faz dupla com o Sandro Samuel, também de 14 anos. E juntos já conquistaram o vice-campeonato brasileiro de vôlei de praia, o bicampeonato dos Jogos da Primavera e o título de campeões sergipanos. Todos na categoria sub-14. É, um ajuda o outro. Em jogos, as pessoas às vezes se estressam com o outro, mas aí a gente leva. E o centro de treinamento, que funciona há mais de 20 anos, vem revelando novas promessas no vôlei de praia, além dos integrantes da família Lisboa. Aqui, são mais de 40 alunos com um sonho em comum. Se tornar um atleta profissional. É muito gratificante viver assim, sabe? É isso que eu quero ser mesmo, jogador de vôlei de praia. E levo o dupla como inspiração. E nem as dificuldades desanimam essa galerinha. Cada esforço vale a pena. Eu saio do meu povoado, aí de manhã eu estudo, aí venho para a escola. Quando eu saio da escola, 11h25, eu venho para a casa da minha avó, que moro ali perto. Aí eu almoço e venho para cá, nesse horário, 4h30. E depois como é que você volta para casa? Eu volto de noite, e a moto táxi. E aí você faz todo esse sacrifício, esse sacrifício que você faz vale a pena? Vale.